Porque minha cor é mais jarra que ouro que prato Qualquer coisa que venha oferecer Mais importante do que o papo, o presidente errou você E mesmo se amanhã eu morrer, minha cor vai viver Salve, salve rapazinha da NMC Pega a visão do bagulho, manda outro link do sol pra mim aí MC Cabelinho, já era tarde, fit, MC Drica e MC Rick Produção de Dejuninho e Ariel Vamos ver como é que tá esse bagulho aí Salve o canal dele, mais uma do álbum dele Coro com coça, Cabelinho é o Rick Drica Acompanha a versão Garota até perigosa e tá sentada, é viciante Ela é golpista de primeira, mas eu não sabia antes Quando eu descobri, eu fiquei triste E isso que é foda Falou que gosta de mim, mas ama aí o resto da troca Quando eu descobri que essa mina não prestava, era tarde Se envolveu comigo e com essa amiga, ela nunca me falou a verdade Quando eu descobri que essa mina não prestava, era tarde Se envolveu comigo e com essa amiga, ela nunca me falou a verdade Tem que ver o que ela faz com a tal da piroca Ela senta aqui, caquica, chupa e é bola Quero ver você falar que homem não presta agora Se tu sentava pra mim e pro resto da tropa Já que tu tocou no assunto Não é que nós não presta, é seus amigos que é muitos Gosto mesmo de tumulto Não é só um ficante, nós tá um absurdo Tá reclamando agora, praticando o egoísmo Sem nós dois tem um caso sério Já não namoro por isso Sem ninguém em cima Só na hora do sexo Errado dá pra VARs, então odeio certo Sem ninguém em cima Só na hora do sexo Errado dá pra VARs, então odeio certo Sem ninguém em cima Só na hora do sexo Errado dá pra VARs, então odeio certo Quando eu descobri que essa mina não prestava, era tarde Já era tarde Se envolveu comigo e com essa amiga Ela nunca me falou a verdade Nunca me falou a verdade Quando eu descobri que essa mina não prestava, era tarde Se envolveu comigo e com essa amiga Ela nunca me falou a verdade Vai pro lado Marulando que é o rick depois olha pra cá o cabelinho e cruza os braços a troca o take é um take só dela depois um take só do rick um close dela o close do rick um close do cabelinho e depois volta tudo volta pra lá está ligado é esse que repete a geral faz ela o som é da hora gostei porque macetou no som o cabelinho macetou a dica mandou bem caralho instrumentar da hora o solzinho também top putaria sem neurose putaria sem neurose bagulho da hora gostei instrumental bolado também o instrumentalzinho também ó se é louco esse DJ tá macetando esse juninho embaçado esse ariel aí também porra macetando macetando porra no bagulho tiraram conta o instrumental da hora o sonho é bolado e o clipe da hora também rapaziada vejam só o vídeo que vocês acharam tamo junto misturado fêmea na criança da favela como é que eu sou vocês querem rex são o som no carro da bagulha da confere lá vem deus que é nóis TÊ